Bem meus amigos, então vamos a solução da posição número 27 de damas de 164 casas e uma ideia interessante que eu já postei aqui outras vezes no canal então é só fazer a alabanca, dá e dá lá tanto faz tomar de um lado ou de outro, se tomar, toma as três e se tomar, já toma as quatro direto vamos mostrar aqui para vocês verem então se ao invés de tomar lá, toma aqui aí só toma lá, quando tomar, toma as três sai e ainda janta essa daqui e é claro que aí é fim triste de amor ok? vamos para o de 64 casas esse de 64 casas ele é muito interessante porque você ataca, é obrigado a fechar é obrigado a fechar e você dá as duas quando toma as duas e toma, não pode tomar para trás é obrigado a tomar para cá e aí leva a dama lá é claro que tem que sair tem que sair, senão perde a dama se joga para cá, é só jogar aqui agora e entrar lá e está ganho e se jogar para cá, a mesma coisa, é só jogar aqui e essa daqui é claro que não pode jogar, só resta essa daqui aí o melhor ganho lá não adianta dar e vir, que vai vir a hora que vem é só fazer a dama e fim triste de amor ok? aí sai, joga então não pode jogar, não pode jogar, só pode aí tem que dar aquele lance lá e é claro que aí é só questão de tempo ok? aqui é só questão de tempo, não adianta sacrificar mesmo se vier vai se sacrificar novamente vai dar o mesmo tema aí só que agora a coroa é em cima porque se fizer dama já mata então aqui é fim triste de amor ok? então voltando, você ataca fechou, dá as duas tem que tomar para frente aí leva a dama lá e dá esse finalzinho ok? esse é o de 27 então pessoal um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser e dá auch tchau 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 tchau